Eu nunca joguei isso aqui. Deixa eu arrumar aqui as coisas tudo. Eu já vi muita coisa dele, mano. Eu acho muito foda, mas eu nunca joguei. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Joga em inglês? Joga australiano, sim! É australiano, é australiano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu arrumo. É o jogo dos irmãos Castro Brothers. Sei qual é, mas nunca vi. Vamos lá, ele é muito maneiro, mano. Ele é muito... Preparando pro 2, preparando pro 2. É estranho muito... Ei, você tá aí? Eu sei que você pode me ouvir. Eu tô presa. Você precisa me ajudar. Eu te ajudo. Eu posso ser bom. Tá. Você é a única pessoa que... Pode me ajudar. Um terrível terrível. Tá lag. Ainda bem que dá pra ler. Um estelo. Esse espírito maligno. Esse demônio. Só um verdadeiro herói pode derrotar. Um verdadeiro herói. Será possível? Eu acredito. Mas é preciso tomar cuidado. Mas precisa ser perigoso. Cuidado. Mas você... É a minha única esperança. Tá. Você pode acabar com esse má... Ei, o que foi isso? Ih. Ih. Calma, eu acho que dá pra aumentar um pouquinho só. Ainda bem que eu sempre durmo de armadura. Pois agora já estou pronto para... Acordou no pique, mano. Acordou já... Foda-se. Caralho, eu sou muito bom. Mano, eu sou muito bom. Estou com a picadura. Ih. GG. Ganhei. Para uma planície. Esse lugar tem elevações e abismos. Eu tenho uma prazer aqui. Colinas Verdejantes. Eu vou me apresentar. Sou herói desta canção. E a princesa vou resgatar. Do terrível vilão. Para encontrar o castelo. Eu já tenho a receita. Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita. Com muita bravura. Coragem e destreza. Vou seguir... Foda, 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 foda. Em busca da princesa. E aí eu acho muito foda isso aqui, gente. É que... É o que eu já assistia. Tipo, o começo desse jogo umas 28 vezes. É, fica na esquerda. Assim não dá para ver o que chega. Tá. Verdade, verdade. Isso tem um bom ponto. Tenho muitos talentos. Isso é uma verdade. Mas com certeza um deles não é a pró-atividade. É... Esse jogo... Ele vai ficar narrando o que está acontecendo. E um deles é se eu não fizer nada. Ele já me zoou porque eu fiquei parado. Mas é muito foda. É muito foda. Será que ele vai narrar de novo que eu fiquei parado? Eu não sei. Eu tomei um esporro já, mano. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não. Acho que acabou. A estrutura do jogo é muito foda, mano. Andar para o outro lado? Será? Não, acho que não. Não, não falou nada. Não falou nada. O céu está azul e o clima está ameno. Eu vou seguir em frente e desbravar este terreno. Vejo um caminho mais alto, mas nada vai me impedir. Pois dou saltos de cinco metros e não me machuca ao cair. Eu vou pular agora com toda a precisão. Se cometer um deslize, eu vou dar de cara no chão. Que caminho tranquilo, quase não há perigo. Mas só porque falei e aprende, vejo um inimigo. Com visão de águia e a força de um leão. Eu irei seguir humildemente minha missão. Vejo tuas serpentes, mas eu sigo lutando. Só acho muita covardia me atacarem em bando. Mesmo quando eu me abaixo de ataques, eu não me protejo. Lutando contra inimigos rasteiros, eu ajo conforme o que vejo. Minha espada é potente, mas é preciso cuidado. Para atacar serpentes, devo escolher o momento adequado. As serpentes me atacam, isso me deixa confuso. Se bem que elas vivem aqui e eu é que sou um intruso. Ih, achei! Ver uma nota perdida vai contra a minha razão. Mas ela é tão bonita, já quero fazer uma coleção. Vejo à frente uma estátua, parece ser armadilha. Terei que usar meu escudo se quiser seguir minha trilha. Ela soltou uma flecha, só pode ser feitiçaria. Até onde sei, as copras não estudaram engenharia. A placa mostra uma seta e não informa nada mais. Queria ver meu verso, mas não dá pra olhar atrás. Depois de tantas serpentes, eu já não tenho certeza. Se minha missão é matá-las ou se é encontrar a princesa. Sempre que encontro uma árvore, acho estranho demais. Calma, fez com os negros. Ah, mano, é muito fofo. Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente Sigo minha aventura contra o mal opressor Eu não tenho medo, sempre luto com fervor Logo à minha frente, pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho, achei que estivesse no nível do mar Ela não precisa falar nada, né, esse jogo. O jogo fica falando pra mim. Posso ficar dias sem comer, nem ir ao banheiro O jogo se narra Fala pra caralho Ó nobre homem, você pode me ajudar Preciso encontrar o castelo e a princesa resgatar Sua voz é estranha, ela não faz sentido Mas de alguma forma te entendo E você entende o que eu digo O papo até que está bom Você parece um cara legal Mas tô meio ocupado Tenho que combater o mal É muito bom, mano É muito fofinho, velho É tudo muito bem feitinho E se você for assistir os primeiros vídeos Ou todos, né, da Lenda do Herói É a mesma música, é muito louco É muito louco É a mesma música, só que Esticada É, essa parte tem Algo aqui me incomoda Eu fico abismado É uma afronta natureza O chão ser todo quadrado Quando alguém me pergunta Quanto é que custou minha espada Respondo que foi uma antiga herança Que não havendo por nada Minha missão é difícil Mas vencerei no final Pois bebo da fonte do velho clichê O bem sobrefugia o mal Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma que voa Mas esta se move também Mesmo com as dificuldades A chama estará sempre acesa Não irei perder o meu foco Vou salvar a princesa Derrotei a serpente E arranquei o seu couro Só não entendi Por que ela comeu Uma moeda de ouro? Esse chão voando Toda hora me intriga E esse abismo até me dá Um frio na barriga Eu detesto conflitos Minhas veias Por sua bondade Mas esses inimigos Me fazem agir Com brutalidade Calma, vai ficar sem fôlego Tá falando pra caralho, né mano? Oh, muito foda E o dois O dois vai estar como? Isso aqui Nossa senhora Muito louco, velho Já estou me sentindo Um grande desgravador Encontrarei segredos E baús Por onde eu vou Mesmo que eu pule bem alto Tenho minhas limitações Seguir esse caminho Foi a pior das decisões Sobre a plataforma Com muito cuidado Me movo Se der um passo Um falso Terei que fazer O caminho de novo Outra vez Essas flechas Eu vi testada De cobra Mas eu caí Ainda bem Que tenho tempo De sobra Ai, ai, ai Voando É incrível demais Afinal Moedas que voam Devem valer muito mais Sei que ainda Falta muito O cansaço é normal Mas nada irá me impedir De batalhar contra o mal E sempre à direita É quase como um vício Por isso Fala, Marcos, fala Mesmo sem ver Se é um precipício É se o TC Fala muito Eba Hablou muito Hablou tudo Bonitinho demais, né E é muito louco Se assistir realmente todos Depois a gente pode assistir também Aqui Você percebe Várias partezinhas Que tem aqui Colinas não tão verdejantes A primeira era Esse aqui não é tanto não Realmente E o foda É que em inglês também É muito foda Foi só piscar os olhos Que tudo mudou Sei que coisas estranhas Só correm nesta cruzada Mas não estava esperando Esse céu mudar do nada Mesmo mudando o ambiente Eu vou seguir em frente E dar de cara Com outra serpente Onde está o cachemelo Talvez esteja diferente Enquanto não o vejo Devo me manter confiante Logo nessa aventura É certo pressupor Que os inimigos Digam mais fortes Quando mudam de cor Vejo um novo inimigo Que chama a minha atenção Tem corpo de serpente Bafo de dragão Ir para o alto Parece ser o jeito Espero que o ar Não fique rarefeito Sinto muita coragem Quando estou Com minha espada É como se ela Me preparasse Para qualquer empreitada Serpente Que deixam itens Por mero capricho Que estranha dieta Desses bichos Eta porra Ok Game design Isso aqui eu acho que precisa ter outra coisa Não é cagada Isso aqui é game design mesmo É muito louco isso Mesmo com dificuldades Não perco a compostura Mas essa mola me arremessando Me deixou com tontura Eu vou entrar Sentado nesta gruta Se houver perigo Não vou fugir da luta O sol é forte E o clima é muito quente Mas é só o começo Há muito chão pela frente Já aprendi Como a mola funciona Pula em cima dela E ela me funciona Mesmo com dificuldades Lembro-me do principal O bem sempre vai vencer o mal Eu fui pela esquerda Não sei se as regras permitem Mas valeu a pena Pois eu encontrei um item Vejo blocos que voam Já não é mais novidade E são desrespeitos As leis da gravidade Sim Eu vou me apresentar Muito fofinho Muito fofinho Mas eu já cantei isso Então não vou mais cantar não Pra que servem essas placas Eu já não aguento mais Não informam nada Elas são todas iguais Uma bola de fogo Encontrei Como não ensinerou baú Eu não sei Eita Uma bola de fogo Eva Essa parte tem no vídeo Assim Eu vou guardá-la Pra atacar alguém Tá Quem deixou a bola De fogo ali Eu não sei Mas esse poder Eu carregarei Eu sou muito esperto E resolvi a charada Só não sei como o fogo Fez a ponte descer do nada Sempre que penso nas coisas Que me vêm à frente Respiro bem fundo E foco aqui no presente O inimigo está longe Mas não devo me abater Para atingi-lo Posso usar meu novo poder Devo focar no agora De passo em passo Se eu pensar no todo Serei vencido pelo cansaço Aprendi com a vida Que numa batalha só vence Que junta muita coragem Com habilidade circense Em inglês Em inglês é muito foda Inclusive o nome dos níveis E tal O pessoal trabalhou legal Para fazer tudo em inglês Ele rima bonitinho Não tem muito carinho nisso aqui Meu Deus É muito foda Muito foda Os caras fizeram muito bem O caminho não me deixam passar Enquanto pulo na rola Devo atacar Ops Ops Sou bem prevenido Mas às vezes incoerente Uso tantos equipamentos Só para enfrentar serpentes Tenho um dever E preciso Confir minha meta Mas paro duro Quando vejo Uma passagem secreta Ô porra Sei que é um recurso escuro Eu posso morrer aqui dentro Mas nem ligo pra isso Quero melhor viver o momento Em cada verso que canto Há rimas e emoção E agora Mais uma nota Na minha canção Eu não irei desistir Mas esperança É meu elixir Sou bem valente E pra mim Nada é muito difícil Mas ainda bem Que não tem mais nenhum precipício Será? 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 É sempre legal Encontrar algum tesouro E bem melhor Se forem moedas de ouro Boa, 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 boa Essa moeda Essa moeda Essa fase é muito banger Musicão, musicão Foda, foda Tô com seis vidas Eu não tenho medo De seguir a minha missão Sei que tudo vai dar certo É só ouvindo meu coração Boa, 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 boa O comeback, moleque Aconteceu, aconteceu Não aconteceu Saco Será que essa fornalha Está quebrada Compreendi Agora Tudo faz sentido Tem mais de uma fornalha Histério Já foi resolvido Ah Pode fazer isso aqui? Dá Ah, tá Não, calma Ô, Marcos Está aqui, ó Porra, Marcos Calma, calma Fobado esse Marcos Aí, ó Mateus Mateus Desculpa O TC O TC já engloba É o Castro Brothers Os irmãos Castro Brothers Fecham agora Com tamanha majestade O castelo está perto de verdade Com minha espada em punho Vou alcançá-la final E livrarei a princesa De todo mal Foda 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 Mateus Eu que canto em inglês Ah, tá Foda 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 Fortaleza Peçonhenta Ihhh Ihhh Eu cheguei no castelo Estou confiante De que posso encontrar a princesa Deu tecla de aderência Deu tecla de aderência Calma, aí Olha pro céu e me espanto Como pode acontecer O céu ficou claro de novo Sem sequer anoitecer Ué É muito legalzinho O loopzinho Que acontece É muito foda Muito foda Vejo uma ponte O cenário está mudando Eu preciso agora Que o inimigo Estou alcançando Já demorei Um certo tempo aqui No mesmo lugar Acho que sim Embora logo não for Vou me enraizar Vejam mais um item Deixado pelo inimigo Achar isso normal É muito estranho Eu não consigo Ele falou de novo Sobre eu ficar parado Eu vou ficar parado Em todos os níveis Pra ver o que eles falam Porque eu acho que tem Tem um diferente Pra cada nível Vou entrar pelos fundos Mas achava que o normal Era que depois de uma ponte Viesse o portão principal Vendo o castelo de perto Parece imenso Achar a princesa aí dentro Talvez seja tenso Não Pensando bem É melhor chegar de surpresa Pois assim Confundo vilão E resgata a princesa Fico atento E nunca pestanejo Pestanejo O inimigo Pode surgir num lampejo Vi por cima Foi uma grande ideia Seria aplaudido Se aqui tivesse plateia Não importa a altura Eu terei sempre a certeza De que encontrarei serpentes Mais que proeza Sigo cantando É um ritual Para mim Afastar De todo mal Tá Ritual Ele não tem plateia Mas tem vocês Vocês aqui já Porra Foda 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 Isso apareceu na live Do Jayden Animations Mas o que que é isso Mas o que seria isso Apertei hein Apertei Por que que eu apareci nisso Eu não sei Eu não conheço Canal de animação Eu apareci por que Eita porra Olha o tamanho daquela cobra E ainda tem essa cobra maldita Que cuspe fogo Tenho habilidade Perseverança E dedicação Só faltava humildade Para fechar a equação Veja essa cobra Como ela consegue A façanha De comer tantos barris Como se fosse picanha Pronto Mas então Mas por que que eu apareci lá Ela é o canal de animação Ela tá fazendo sabatom Um cara só chegou E falou que Ele apareceu Então Mas onde eu apareci Por que que eu apareci Meu Deus do céu Barril picanha Ah Foi só o nome Serpenticida Mesmo que eu seja provado A todo instante Minha honra É mais forte Que diamante Eu acho que é fake news É Você falou só felps Não tem um felps não Tem vários mano O fofoca pela metade Ah tudo bem Eu só fiquei Curioso mesmo Sobre o que era isso Eita porra Eu acabei de subir Mas o bloco parece descer Se meu esforço for em vão Vou me aborrecer Eu não vou desistir Devo manter-me atento Se eu cair daqui Vai ser um sofrimento Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto Se pular Posso morrer Então é melhor Ficar quieto Algo nesse cartelo Me desconforta Ele é imenso Mas não tem Nenhuma porta Ah Não Não Muito bom Muito bom Ah Eu tô batendo antes Mano Caralho Mas é fogo É verdade Mano Eu esqueço Que eu tenho fogo Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Vai ecoar Ai que bonitinho Ai Ecoar Ecoar Subo, subo e subo É uma batalha contra a fadiga Evito olhar para baixo Pois dá um frio na barriga Nesta plataforma Não posso ficar só parado Melhor desviar das flechas Senão serei derrotado Se essa escalada Nunca cessar Faz tempo que eu tô subindo Caralho Calma, calma As armadilhas são muitas O perigo só aumenta Mas sigo com valentia Enquanto o bloco se movimenta Sinto que minha vida Estará por um triz Se não ficar atento De desviar desses barris Eu cresci na planície Não nego minha origem Mas mesmo estando bem alto Eu não sinto nenhuma vertigem Caralho, foi muito Subi muito Não peguei nada Nessa aqui Bonitinho Muito bonitinho Eita Cadê a música? Tinha música, mano Cadê? Ih, caralho Onde está a princesa? Vamos lá Tenho pressa Você vai me atacar? Então não vai ter mais conversa Ai, ai, ai Ah, é fogo? Ah, cara Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Me deixa Estou aprendendo Estou aprendendo Vai, vai, vai Não Ai, 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 ai Eu tentei pular Não consegui Não dá Não dá Merda Ela está vermelha Mais uma vez Caralho Estou com um de vida Ela está braba Não Falta uma Falta uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Boa Gritou, gritou, gritou Castelo da Rainha Serpente Castelo da Rainha Serpente Construído em Mikksiks Da Era X Engenheiro responsável Escamone Cobra Este castelo não aprisiona humanos Não Não Oh O que está acontecendo por aqui? Isso é perturbador Eu preciso de uma capital Para chegar ao seu destino Você passará por florestas Refletas de primatas E enfrentará diversos perigos Eu espero que vocês estejam ouvindo isso. Eu tô, eu tô. Ai, meu Deus. Ih, alá. Fofi... Fofissimíssimo, mano. Pera, mas... É... Onde eu vou? Isso aqui é uma cidade? Eu vou nessa cidade? Vai na vila. Tá. Será que eu não vou falar? Ah, eu acho que aqui não fala nada. Aqui não fala, que eu fico parado. Eu queria, eu queria. Será? Vamos ver. Alô? Não, acho que não. Já era, já era pra ter falado. Já era pra ter falado, já era pra ter falado. Oito horas? Eu acho que tem que ficar parado oito horas. Aí fala. Eu acho que estou ficando gordinho. Preciso malhar e perder uns quilinhos. Tudo, tudo rimado. Papai mandou não falar com estranhos. Só vou poder falar quando eu for do seu tamanho. Que isso? Mas eu não sou estranho. Você que tem um problema na vista. Diga seu pai pra levá-lo ao oculista. Caralho, calma. Não dei uma espadada, não. Vejo que você também usa espada. Quero aprender uma nova técnica aprimorada por apenas 250 moedas. Não custa quase nada. Sim. Quero. Você aprendeu a lição com uma inteligência. Agora você pode dar dois golpes em sequência. Foda. Caro pra caralho. A ponte quebrou e vai ficar por isso mesmo. Não tenho material. Eu só estou martelando a esmo. Não consigo. Não dá pra chegar lá. Infelizmente eu já ensinei tudo o que eu podia. E a mimir. Pedaço de coração. 500 de dinheiro. Ao coletar dois pedaços. Aumenta a vida máxima em um coração. Bola de fogo rápida. Permite carregar uma bola pequena de fogo mais rápida. Pedaço de energia. Ao coletar dois pedaços. Ganha um cristal de energia adicional. Poção de vida pequena. Cura três corações quando consumida. Energia. Acelera a regeneração. Armadura. Reduz o dano total pela metade temporariamente. Vida extra. Saiu. Mimiu. Caro pra caralho, mano. Muito caro. Aqui é de onde eu vim. Esse castelo. É onde eu tava antes? Tá. Ah. Deixa eu ver lá. Só pra ver. O que quer dizer isso? Ah. Quanto que falta pra pegar de cada um. E o boss. Tá. 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 Floresta de Bosque. Devo agora desbravar esta floresta. Não achei a princesa. Procurar é o que me resta. Eu preciso é tomar muito cuidado. Um ataque posso levar. De um símio revoltado. Que atira pedras pra todo lado. Aflores e galhos chamam a minha atenção. Mas não posso parar. Ainda há muito chão. Eu me pergunto quem será o terrível vilão. Para descobrir. Devo achá-lo então. Uma das melhores do jogo é essa música aqui. Mas que demora. Não posso perder tempo. Devo ir embora. Pronto. Pronto. Demora, mano. Eu acho que é isso, mano. Vou ficar esperando em todas. Ih, caralho. Macaquinho. Tadinho. Já passei por dificuldades e continuo passando. Mas a minha armadura permanece brilhando. Tadinho, tadinho. Eu sigo em frente, mas me pergunto o que foi isso. Passei por um tronco de árvore que achei que era maciço. Me equilibro nos galhos. É preciso muita bravura. E mesmo sendo pesado, não abalo sua estrutura. E assim vou seguindo minha aventura. Ai! Filha da puta! Rombado. Que porra. Ai, eu... Ih, caralho. Vou fugir das abelhas. Mas eu preciso ficar de vigia. Não sei se uma picada pode me causar alergia. Eu me deparo com uma abelha gigante. Que a qualquer momento pode dar um rasante. Nessa aventura, sinto que fui negligente. É tolice vir pro mato sem um repelente. Como consigo passar por galhos em direções... Tadinho do macaco. São tantas perguntas e tão poucas respostas. Não vou matar mais eles, não. E macacos me tacam pé atrás onde já se viu. Mas veja o lado bom. Pelo menos não é barril. Barril! Posso dizer que sou um amante da natureza. Mas nada é mais importante que salvar a princesa. Que macacos chatos, eu já não aguento mais. Nem mesmo dentro da árvore, eles me deixam em paz. Mais uma questão surge nessa minha distéia. Oh, caralho. Como cabe tanta abelha nessa pequena colmeia. Eu não consigo. Tantas colmeias e abelhas voando no céu. Eu subo ali. Ah, ele volta. Porra. Que a chama da esperança nunca se apague. Mesmo que eu suba, sempre um zigue-zague. Subo facilmente, pulo de galho em galho. Tenho muita força e olha que eu nunca... Caralho, que susto. Eu assustei. Tem muita abelha. Mano, não sei onde eu tô ainda não. Coisa pra cá. Ah, não dá pra subir. Oh, desgraça. Vamos ouvir, mano. Caralho. Abelha chata. Tanta. Pácil seria se eu encontrasse avalhos. Mas o que me resta é subir pelos galhos. Esses inimigos sempre me causam confusão. Eu nunca me lembro se é abelha ou zangão. Se bem que é abelha, pois tem um ferrão Não vejo o céu, ele está todo coberto por folhas Mas não posso reclamar, pois a vida é feita de molhão Abelha chata, abelha chata Desgraça Eu vou subindo, esperando achar uma saída Põe em risco agora, minha vida, minha vida Em um lugar como esse, um fato me deixa inquieto Para uma floresta, até que tem pouco inseto Ah, não vai falar, ainda bem que tem pouco Eu preciso me pôr contra o mal opressor Subo neste objeto, vou chamá-lo de elevador Ah não, mano É ele, é o amigão Um amigão E nesta selva intrigante eu sigo adiante Estou cansado Não sei como eu, não estou desmaiado A galera lá em cima Ah, tinha uma porta aqui Desgraça Tá dando bem errado, mano É o segundo mundo Então, tá muito difícil Uma vez que acabei subindo assim Uma serpente gigante partiu para cima de mim Ah, de mim De mim O ambiente muda Parece um sinal De que a subida Chegou ao final Foda E pega no meu Selva de Pantanum Essa é boa, essa é boa Parece O clima vai ficando mais tenso Pela floresta sigo e investigo Se há algum inimigo que me oferece perigo Queria apreciar a natureza Mas não vou perder o foco Devo encontrar a princesa Agora eu nem estou cansado Não Queria saber Por que eu estou aqui paradão Esperar mais? Eu não sei se muda muita coisa Eu tô paradão Esperar mais rápido Eu acho que não muda muita coisa Esperar mais Ele piscou pra mim Piscou Espera 3 horas Ah, ele faz umas animaçãozinhas Aqui, espera Parar por aqui Sempre é uma beleza Mas devo andar Atrás da princesa Diminuiu Diminuiu a música Até de fundo Esperar 6 anos Cogumelinho Ai Como você foi me machucar Cogumelinho Eu achava que você era legal Sei que a todo instante Posso ver algo mirabolante Mas nunca imaginei Ver um cogumelo ambulante Um cogumelo e uma abelha Devo enfrentar A covardia Que eles dois me atacam Ah, caralho Não posso me dar ao luxo De ter preguiça Terem que passar Por essa areia movediça Por mais que o ambiente Seja bem sujo e quente Essa tá bem maneira Sempre estou limpo Isso me deixa muito contente Agora uma grade Impede meu progresso Tanto bloqueio Já está me deixando possesso Calma, calma, calma Se está de noite ou de dia Essa floresta é ruim Pra quem tem claustrofobia Uma placa aqui em cima É algo que me anima Vejo um frasco suspeito Me parece uma poção E é claro eu vou beber Pois eu vivo com emoção Vejam, só estou invisível Eu achei que isso era impossível Uou Cadê ele? Vocês viram onde eu estava? Nem eu, nem eu Boa Sempre que eu vejo placas no caminho Eu penso que talvez Eu não esteja sozinho E quando a gente Menos espera Surge um macaco Que não coopera Não, voltei, voltei, gente Voltei, voltei Não repete a música, gente Não repete Mas é bem chato ficar o tempo todo na lama Não vou ficar descontente Pois há uma vantagem presente Contra as pinhas é o tratamento eficiente Cala ele Tenho a impressão De que já te vi Como você fez Pra chegar aqui Você não me engane Inclusive a voz é igual Isso é estranho Não, dá pra você ouvir ele cantando Não sabe, é estranho É muito estranho Porque você meio que escuta ele cantando Não, não Os inimigos querem a derrota Mas nessa luta Minha força nunca se esgota Ah, ai, macaco Mas estou preocupado Se chover Do céu Oh, puta merda Tá jogando cocô? Era pra ser pedra, né Mas pode ser cocô Ah, não tem isso aqui Ai Eu ainda não tenho como Só pra sim Só pra sim Não me desiludo E creio que tudo Me leva em direção Da princesa E a cada passo Eu malho O meu braço Subindo No cipó Feito de aço Eu imaginei que não daria pra eu Tropeçou, tropeçou Calma, calma Eu imaginei que não ia dar pra voltar Foi um caminho só de ida Não dava pra voltar Deixa eu me levar nesse momento Por essa correnteza Tenho muita destreza Estou vivo, estou vivo ainda Calma, calma, calma Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Mais uma jangada Desse jeito Desafio Fica extremo Ainda mais sem remo Essa correnteza Que não me dá moleza Me faz detestar Boa, 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 boa Não vem com D2 ponto não, mano Chatão, chatão Ah A qualquer momento Vou ter que pular Devo estar atento Pra não desabar Fico agora de luto Pela jangada Tão destemida Que selou Obrigado, jangada Obrigado Ai, ai Macaninho Porra Até que a poção Vez e outra Me quebra Um lugar Quer dizer Não é bem isso Ops A dor não falha Só andei de jangada Por quase o trecho inteiro Se eu encontrar mais uma Já posso me considerar jangadeiro Minha jornada Vai ficando difícil Toda hora Vejo um precipício Falta pra ser É que os macaquinhos São muito fofos De resto Eu mato Duas mulheres de foco E uma de concentração Seria tão belo Se aqui não tivesse Ovo melo Já tô começando A sentir falta Do castelo Por falar em castelo Cadê a princesa Não a encontrei por aqui Resta me descobrir Aonde vai me levar A correnteza Mas já visto um lugar Onde ela pode estar Não tão distante Daqui Lá vamos nós Da hora, mano Bonitinho Bonitinho Macacrópole Precisa pegar um cafezinho Precisa pegar um cafezinho Amigão, amigão Essa é boa Sai Boa senhora É muito fofo É o gorilas Golilas Golilas Chegarei triunfante Até o fim Só de pensar Eu tenho tontura Espero realmente Que sim Com pedras Eles tentam Se defender Seu churrasco Eles querem Proteger Mas isso aí Não me engana Não é churrasco É banana Tô bem alto E bem longe Do chão Devo tomar Massima precaução Pois se um galho Em falso pisar, vou me arrepender De não saber voar Malpis em terra, encontro de cara Mais inimigos que tentam Me parar, vem um burilas, passam uma fila E um puro eu mesmo irei derrubar Minhas forças já estão quase pelo fim Vou ter problemas se continuar Assim, preciso me Reabastar, senão vai Ficar difícil pra mim Sinto que o desafio está Bem mais próximo Dá coração, vai Desculpa Dá coração WTF, eu preciso de coração Nossa, esse grandão não dá moeda Vem caralho Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer Secrete Ele veio Não, não pode ser Não, não pode ser A intuição ou a razão Sei lá o que aconteceu, amor Eu despinquei do alto e já sei que vou ter que subir tudo de novo Agora, mas cuidado, vou ter conjeito como me locomovo Coisa aqui Vida Ah, é o final mesmo E caralho, esse aqui é o final, não é? Acho que é o boss agora Ah, então foi você que ordenou esse ataque Mas venci os macacos Seu gorila de Araki Mestre Golira Não dá pra atacar não Ai Fogo Não Ai, puta merda Porra é essa? Eu vou morrer, mano Eu não sei Deixou Horrível Golira não deixou, mano Ah, então foi você Que ordenou esse ataque Mas venci os macacos Seu gorila de Araki Caralho, mano Caralho, mano E o cara dele Macaco NFT Antes de mesmo desistir O fogo também não vai Eu não consigo pular por cima dele Eu não sei Se ficar invisível ele passa reto Entendi Mas e o ataque? Essa parte Eu acho que não vai dar muito certo Será que nesse ataque Não sei Tô testando umas coisas Foda-se Entendi Ele passa reto Tá, tá, tá Então é isso Então é isso Foda que é meio tarde demais Calma Calma Bateu no peito Boa Ih ficou Ficou puto Tá puto Tá Porra Tá Tá putão Tá putão Tá putão Tá putão Tá brabo Tá brabo Tá brabo Tá brabo Boa Foi Não Ah foi Ih Ele explodiu muito Olha o macaco E aí E aí Não posso falar muito Acho que tem alguém me ouvindo Eu não grito Não grito do que pode acontecer Um fácil e um falso pode ser o meu fim Ou quem sabe até de toda humanidade Espere um pouco Nós estamos fazendo Vulcão Eu vou pegar um cafezinho gente Eu já volto aí Já volto aí rapidão Tô deixando um monte de coisa pra trás Mas tá muito da hora Tá muito da hora Calma aí, calma aí rapidinho Tchau 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 Tá Tchau Tchau Bom, vamos, bora! Vamos ver a cidade aqui. Eu não sou estranha porra. Ih, o cara sumiu aqui. Tá. Vale eu gastar dinheiro, guardar todo o dinheiro, tudo, e gastar aqui? Pegando coração a mais, essas coisas? Desce na água? É, eu acho que dá pra descer, né? É verdade. Deixa eu ver. Vale juntar todo o dinheiro e nunca gastar nada. Mas dá pra descer? Eu acho que eu não consigo descer. É, eu não consigo, não tem botão pra descer aqui. Eu não sei nadar ainda. Guarda o dinheiro pra comprar um flat na frente da praia. Boa, boa, boa. Legal, legal. Boa ideia. Olha, se não me engano, você já falou isso. Deve estar te fazendo mal este serviço. É... Vou investir o dinheiro em BTC. Caverna do mal. Eu não reconheço este lugar. Eu estou perdido em meio à escuridão. Mas vou prosseguir minha missão. Encontrei um inimigo grande. Oh, que tô com medo, hein? Certamente teve um passado infeliz. Deve ter salido de um nariz. Quanto mais eu desço, mais escuro é o ambiente. Mal enxergo um palma à minha frente. Os secretos estão ficando muito estran... Ai, caralho! Os secretos estão ficando muito difíceis de achar. Estou sendo atacado até ver os morcegos. Realmente não vou ter sossego. Olha só como é estranho. Essas luminárias são de crânio. Mas quem faz algo assim... É preciso calmo e evitar o nervosismo. É, essa música está muito daorinha, mano. Pela princesa, atravesso a bruta. Posso até usar de força bruta. Muitos perigos rondam minha visão. Pelo ar ou chão nenhuma paz me dão. Tantos cogumelos iluminados aqui. Não fosse por eles, não iria dar... Dois passos sem cair. Já faz algum tempo que estou aqui parado. Acho que meu pé está colado. Mesmo com a força de mil dinamites. Não me arrisco embaixo de estalar que te diz. Acho que essa escuridão deixou o sol lento. Isso explica por que estou tão lento. É, a música fica calminha. Então tem a música normal. E aí, se você esperar muito... Toda a música fica muito calminha. E aí tem mais essa frase. Ah, está bem calminha a música. Aí a gente avança e quando tiver a próxima frase com letra mesmo... Ele volta cantando com a música normal. Muito foda. Porque está muito calminha agora. Estou com pouca energia. Assim fica fácil me atacar. Já está pouquinho. Eu preciso melhorar. Me sinto mal. Acho que isso não é legal. Falta de energia. Me deixa assim. E será assim. Onde estou? Eu não vou me desligar. Aranhas podem me atacar. E se preciso eu enfrento até as sombras. Não irei parar. O que é real? Foi sem querer que eu perguntei. Eu já nem sei se foi a voz da princesa que eu escutei. Sim. Deve ter perdimento. Como é que eu morro? É no fundo do secular. Umongo cantouvertâneo. Depью. Eu sempre me concentrado olhando a todos os lados sem mesmos. Umbox. Nino é o inimigo do abismo e joga! Caralho desligado, tá fetas á? É, tem um violoncelo de fundo, muito foda. Não chega. Não chega não. Não chega, não chega não. A parte da morte. Não sei se lá embaixo tem alguma coisa. Deixa eu ver. É, não pode. Não pode. Aprendi. Aprendi. A hora de esperar. As vezes paciência é necessária pra enxergar. Quem mexe as cadeiras não sei não. Será um mecanismo ou audição. E logo ao entrar, encontro um portão e um portão. Percebo ao pisar, uma luz se acender, já sei o que fazer. Vamos ver o alininho, ó. Eu devo procurar se aqui há mais lutões ou outras soluções. Tem tempo com as coisas. Eles ficam voltando. Para! ae. 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 Eu não vou desistir A princesa precisa de mim E eu vou parar até o fim Foda Agora sim Estás me fazendo Acho que ainda estou descendo Quero saber Mas daqui ninguém escuta Isso é uma caverna Uma gruta Esse chão Eu não avanço Tá tudo da mesma Eu estou mais lento É uma lesma Esse é um Vugnize Real Moment Não queria essas moedas Não Tem água que esperar Que eu posso escapar Da caverna Sem eu nadar Eu devo estar Realmente bom E nada Pois nadei E não afrontei Mesmo contra de pesado Só de pesar Que é Peixão, peixão Minha cabeça Até dói Um jato Um milhão Uma cachoeira Ao contrário Que se projeta Sem ter Que casal É extraordinário Por que ainda falta Alcançar até Que eu me torne O que eu devo ser O herói Que esse mundo Precisa ter Uma energia Estranha Meio que Emana do ar Voltado Sem mal É uma mulher É uma mulher Olha É uma música melhor Que a outra Uma mulher Uma mulher Melhor que a outra É uma mulher Que essas águas Tem mil perigos Pra me surpreender Será então Que eu sinto Pagar pra ver Esse Tupilhão Aguenta Me subir Ilesso Isso é bom Eu tô com Pouco Peso Tupilhão Novamente Um baú Em meu caminho Faz pensar Que não estou Sozinho E dentro Dele É um papel Amarelado É um pergaminho Abandonado É um papel 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 Que não sou Eu sou Um papel É um papel Tupilhão É um papel Se nadar porra, aê caralhão, só vamo, só vamo. Fica até difícil pra rimar, logo após do alto eu desabar. Não quero ter um triste final, morto por um peixe abissal. Eu realmente torço pra que valha a pena o esforço. Estou vendo o mundo todo girar, o sonho... Quase morri. Já respirei a essa altura, posso seguir a aventura. Não consigo atacar por nada que saudade. De usar minha espada, como é bom, um pulmão cheio de ar. Posso agora até espanjar. Que mistério haverá na origem dessas raras bolhas de ar. Tenho a você muito a agradecer. Minha bolha de ar, estimada, idolatrada e amada, meu bem querer. Torço pra que essas bolhas de ar não estraguem meu pulmão. O que eu passaria aqui embaixo pra poder respirar, sem achar essas bolhas de ar. Não importa se a missão dificultar, até debaixo d'água eu vou lutar. Tanto o gole de poção me apertou, mas dentro d'água aliviou. Só faltava esse que eu agora pra dificultar de ir embora. Tento segurar mais a respiração. Mas já está tua a minha visão. É da vista. Pô. Vou treinar embaixo d'água, cantar. Os gomelos brilham para mim. Ou a natureza os fez assim. Sinto que está mais claro. O que quero mesmo é sair. Agora sim, terra firme, enfim. Posso usar a minha espada já quase enverrujada de tanta natação sem fim. Tentarei escapar dessas águas assim que eu puder. Pois serei a princesa, não é. Meu Deus. Fui levado pela correnteza. Devo me mover com muita destreza. Essa correnteza me surpreendeu. Mas não foi mais veloz que eu. Ai, caralho. Eu vou morrer. Se o caminho é difícil, farei um sacrifício. Mas eu não irei falhar. Eu vou morrer. Ai, mano. Ah, deu certo, deu certo. E da saída se aproxima a minha glória. Nenhum perigo, nem recaída. Me subestima. Seja bem-vinda. Minha vitória. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Ih. Vulcão que ladra. Ora, como assim? Mas que maldição. Desconfio que eu estou dentro de um vulcão. Elas das 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 Será que não tem nesse, mano? A gente tá esperando, não tem nesse. Eu vou andar um pouquinho só. 72 horas, tem que esperar 72 horas. Mano, não vai ter nesse aqui. É, esse aqui não vai ter, mano. É, esse aqui não vai ter. Não! Não! Ih, esse aqui tá brabo. Tá em jogo. Está caindo a parede inteira. Vindo abaixo tudo. Não posso dar bobeira. Tem uma coisa aqui, irmão? É, esse aqui não vai ter. Desesperador até triste. Fim terei se não fugir dessas. Essas pedras que desabam aqui. Já enxergo o final da subida. Acho que não estou tão mal. Devo ter precisão. Pra fazer de cada pedra o meu chão. Ali deve ter alguma coisa. Boa. Uma guitarrinha de fundo. Desistir. Desistir. Regredir. Vocabulário que não há no meu dicionário. Como assim você de novo aqui? Por que insisti em me perseguir? Mas já estou no inferno. Esse vulcão é um sofrimento eterno. É, mano. Você lê no ritmo. Ele está cantando mesmo. É muito bom. Sem nunca hesitar. Eu vou prosseguir. Estalaquitetis e morcegos. Não vão me impedir. Sem nunca hesitar. De pular. No momento. Que surgir a chance. Talvez o outro lado eu nunca alcance. Outro terremoto. Agora sim. Eu tenho certeza de que alguém. Está contra mim. Tenho que vencer. A melancolia. Estar a mercê nesse lugar. Sem ter companhia. Escapei do fogo. Não tem nada lá não. Mas não vou comemorar ainda. Mas quero a brinda de um novo sufoco. Que inimigos mais resistentes. Vivendo aqui embaixo. Nesse calor ardente. Que morcegos chatos tenham dó. A audição vão perseguir sua vó. Eu vou até agradecer. Por essa lava. Só pra cima se mover. De antemão. Sei que não. Deixarei me vencer essa provação. Preciso por atenção. Alguma coisa me diz. Que os desafios imprevistos do vulcão vão ter pis. Essa música é muito boa mesmo. Ih, caralho. Não. Puta merda. Corre. Amor. Ai, caralho. Uma pedra gigantesca desce pra acabar comigo, mas não há perigo, ela pode até me esmagar, mas não vai rolar, eu vou vencer. Onde se essa lava não fosse o bastante? Olha o tamanho dessa aranha gigante. Ah, porra! Eu tô preso no lugarzinho. Ah, mano, aranha adormecida. Só eu vou dormir daqui a pouco. Ah, puta que pariu. Que coração! Morrei. A mimira, a mimira. Como se essa lava não fosse o bastante. Olha o tamanho dessa aranha gigante. E caralho! Aham, aham, aham. Aham, aham. Eu vou ter que defender pra cima? Pode ser que seja isso. Aham, aham. Tá aí, senão. Ih, volta, volta. Aham, cara. Ah! Tem que matar as erainhas, senão ela não me ataca? Ah, meu Deus do céu! Foi! Foi! Ai, caralho! Caralho, quanta aranha! Ah, caralho! Merda! Ok, 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 ok! Ai, nossa! Eu pensava que ia afastar as avos! Porra, tomei num pirilhinho! Agora vai subir! Ah, cara, já pensava que tava subindo! Tomei pra ficar esperto! Sim, sim, sim! Não, 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 não. Blê, 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 blê. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. É, ela, ela, aqui, esse movimento é só pra ferrar o que tá se apressando mesmo. Blê, 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 blê. Ai, caralho. Boa. Boa, bora. Tchau. Ah, não. Não, são vocês. Egipte. São vocês, né, mano? Eles. Ah, agora eu consigo descer aqui, né? Sou o faraó, faraó. Isso é bom. Cadeira. Ah, preciso ter outra coisa aqui, de dash, né? Lixo! Não dá ainda. Ainda não, ainda não. 800 dá pra pegar um coração, não dá não? Ah, ou dá pra pegar o fogo mais rapidão. Dá pra pegar o fogo mais rapidão. Será que é melhor? É melhor? Eu não uso o fogo, mas caso precise usar o fogo, fica mais rápido. Coração mesmo? Qual dos dois? Devia usar? Ah, eu não quero! Você abre aí o jogo pra você e você usa, então. Vou pegar o coração. Boa, boa, boa. Boa, tô com bastante coração, boa. Falou, moça, falou. Ah, mano, nem a Pau queria começar a cantar, velho. Pô, ele ia falar o quê? O que ele ia falar? Desculpa, irmãos, Castros Borders. Desculpa. Desculpa. Tudo isso aqui o quê? Castros Borders. Era a melhor fala, mano. Ô, mas por agora fica assim mesmo, gente. Por agora fica assim mesmo. Depois eu continuo. Depois eu continuo.